E aí pessoal de boa como é que cês tão? Rocha marcada? Chaves, a rocha marcada deu chave. 9 lives, pega a mão velho, trata sem esse inimigo aí. Beleza. 9 vidas é bom que vai garantir. Eu não sei se vai explodir na minha cara, o que ele vai fazer? Ele tava com intenção de explodir na minha cara. Beleza, outro deve ter intenção de explodir na minha cara. Sai de mim, sai de mim que não tem mais apatia aqui. E nós vamos querer provavelmente uma pedra marcadinha que dê a rocha pra nós. E a rocha vai ser o nosso ápice da vitória. Vamos abrir isso aqui. Ui, damage up já. Muito bom. Se juntar isso aí, cara, com a rocha, meu pai, nós estamos bem. Pode aqui. Falou e disse, velho. Dois tiros pra matar, tá bom. Vamos ver. Temos dano. Dano, né? Damo. Temos dano. Não temos muita vida. Mas... É mais fácil matar inimigo rápido aqui, tá ligado? Do que qualquer outra coisa. Então, vamos abusar disso. E tem duas salas, então, mais chance pra nós. Que é usar esse card regenerator aqui, de full. Se enfiar a coisa, a gente pula fora. Opa, isso não é perigoso essa sala. Nem vida aonde, velho. Sério, não vida aonde. Que saquinho aí. Devil Deal é mais garantido pra nós agora, tá ligado? Nós podemos pegar e... Se mandar. Opa, olé. E vai, vai. Ah, droga. Por esse. Cuidado, Radete. Cuidado. 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 Cuidado porque tu tem nove visas que tu quer gastar todas elas já. Cuidado. De boa ali. Pegamos no boss Broome, né, cara? Beleza. Vamos lá. Um pulão. Um pulão. Só desviar de boa aqui. Cuidado com os ataques aleator desse bicho aqui que ele gosta. Dá uma locadinha de vez em quando. A gente vai ajudar a gente em várias partezinhas já, boa, vale a pena pegar esse aqui agora, nem o outro que eu peguei valia a pena agora. Vamos ver, pode ser mais dano, que vida. Um início bem forte, é só não fazer burrice. Tipo essa. Vamos lá, velho, dá cara. Dois tiros matam ele, bom saber. Vamos já usar aqui o The Devil, pode ficar com o The Fool ainda. Que perigo, velho. Não sei por que estou arriscando tanto, velho. Aqui. É o treco do vida infinita ou não, não tem com saber. Aqui, pega isso aqui. Pode ser que tenha um item de sete centavos ali. Vamos entrar e dar uma olhada. Quero que tem. Pega isso. Peraí, eu posso usar de novo? Ah, eu posso usar de novo. É um reusável, mas as cartas vão nos dar uma ajudinha a mais aqui. Clubs, mais bomba. Beleza, mais bomba aqui. Ah, não? Nós achamos? Achamos sim. Deu o Wank pra nós. Só morrem com isso. Esse HP. Vamos deixar ele aqui brinquado. Grumpus, né? Isso é bom. Aqui. The Chariot. Ahn... The Chariot pode ajudar a gente a gastar menos coração quando entrar numa sala escura, né? Beleza. Já pega isso aqui. Peromones. Não, é muito... Bam, né? Ai, tá bom. Tua Hearts. Qualquer chance de virar Guppy, né? Não sei como eu matei ele. Na boa, era pra eu tomar aquele hit, velho. Ataque Fly. Ataque Fly. Dá pra usar ela. Tá um pouquinho complicado usar Ataque Fly. Ahn... Pedra marcada, pedra marcada, pedra marcada, pedra marcada. Nada de pedra marcada. Vamos lá, Chariot. Agora tudo certo. Descobre. Estouramos ali. Estouramos ali. Eu uso isso aqui, uso isso aqui, 10 stars, 10 stars, eu achei na minha sala já, não, poderESSO, 10 stars aqui, que medo sem problemas, sai vá vá vá. O que é isso? O que é isso? 2 desviar, não tinha já desviar, tava trancado bem no meio Ih bosta Uh moleque, só desvia, só desvia, sem medo, só vai, só vai, só vai, beleza Speed, hand up Up, tá bom pra nós, desce, ai ai, treze bomba, duas chaves, vem aqui, não vale a pena ringing Tamo ali, de boa, o hand up ajudou pra caralho Ah, The Stars, vamos lá Beleza Beleza Quatro chaves, cinco de ouro, vamos dar uma olhada E é o grid Vamos ver Sai Ah tá, acho que eu sei que é isso Isso aqui, tipo, se tiver uma hot marcada ele brilha Vamos pegar aqui Bastante chave pra garantir imersão Beleza Esse bicho é chato, velho Ele é aleatório demais Ai 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 ai, isso aí vai ser um problema Como eu falei, aleatório demais, tá ligado Porra Achei que eu tava num ponto secreto ali, mas f*** Uh, trolejou legal ali Ah cara, por que que eu tinha que me deparar com esse boss, sério mesmo Ah cara, por que que eu tinha que me deparar com esse boss? Ah, vamos ne, vamos ne, vamos ne, vamos ne, vamos ne To dodge É uma chance de entrar aqui Talvez seja uma coisa Essa mosquinha é lixo Fala sério As chances de sobrevivência estão indo pro saco Falta ir pra cima ali Ai pai Ai pai Vamos usar o The World aqui Nós precisamos de Coração Ah Dentro Cuidando pra não pisar em nada Que não querem pisar aqui Aqui Ou não tem lugar secreto O que é esse? Porque não apareceu ali O... Chega Chega O pegado tem 8 Que eu acertou O que é esse? Que eu acertou? Tem um ferro Que eu acertou? Que eu acertou? É essa cara que eu estou esperando aparecer na real para mim ali Ih filho da mãe Ah cacete Coração, the moon, the sun, podemos dar o do sun aqui que ele vai mostrar o mapa E o moon vai mostrar choque eu acho Pedra marcada Ah é, a aberta porta está aqui 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 Temporada de Pac-Man, como é que tá meu dano? Tá alto Eu prefiro o card, porque tem uma chance, uma mínima chance essa filha da mãe aí me ajudar tá ligado Vamos pegar isso Colocar o que deu ali de grana Ah, vai ser Peramonis Aqui, eu can't have Chris Mother watching you Ah, isso aqui Ah, caralho Tá vendo? É eles Vamos dar uma olhada Tem site aqui velho Vamo lá Um pouquinho mais complicado jogar sim Tem mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais DEZEN Um pouquinho mais Um cho o ar Éц Um pouquinho mais Um pouquinho mais É um pouquinho mais Ah Na nada. Justice. Que desgraça, velho. Nós estamos muito fodidos. Preciso de um hierofante, cara. Não tem jeito. Um baus ao estilo aqui de pílula. Vamos lá. Ah, não. Última vida não posso. Ei, caralho. Vamos lá, velho. Foda-se. A chance de não sobreviver de novo, velho. Vamos lá. Não estou, velho. tem que andar longe um pé ta lá perigosa um coração Ops, isso é urgente, velho. Uma saída estratégica nessa merda. Ops, isso é urgente. Ops, isso é urgente. Não está rendendo. Então, no próximo episódio, talvez a gente consiga. Até mais. Abraço.